Agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Stoller. O Stimulate marca o primeiro produto no mundo a utilizar uma combinação desses três hormônios e que nesse balanço traz uma sinergia que não consegue ser repetida com uma combinação distinta. Esses hormônios vegetais, moléculas extremamente potentes, que modulam, regulam, definem todo o desenvolvimento das plantas. Porque eu posso usá-lo em diferentes fases do ciclo. Desde tratamento de semente para estimular a germinação, estabelecimento de um estante mais uniforme. Eu posso usá-lo em aplicações foliares durante a fase vegetativa para melhorar a arquitetura de parte aérea de raiz. Eu posso aplicá-lo durante o florescimento para reduzir os altos índices de abortamento que a gente tem. Eu posso utilizá-lo para potencializar a transferência do alimento que está na folha para encher melhor os grãos e os frutos de maneira geral. E essa versatilidade toda dos filmes vem também pelo fato de ele ser um produto altamente compatível. Tudo isso veio através de muita pesquisa, são centenas de projetos de pesquisa, milhares de campos demonstrativos conduzidos ao longo de todo esse tempo. Ele segue cumprindo um papel importantíssimo em produzir mais com menos sempre.